Desde as 6 da manhã a faixa nova está em sentido único e o trânsito de lá, tanto na faixa nova quanto na faixa velha, foi muito intenso a caminho da universidade. Conforme vai passando o tempo, o fluxo vai fluindo um pouco melhor e o trânsito vai se acalmando. A gente vai voltar com mais informações para vocês agora de manhã deste terceiro dia de prova do vestibular. Jocely Lima para a TV Campus na cobertura do vestibular 2014. Jocely Lima para o vestibular 2014.